No programa VIP de hoje, uma noite de homenagens, é a sétima edição do livro Profissionais do Ano e o prêmio Gente que Faz Sucesso. Confira! Referência do profissionalismo londrinense, nós estamos hoje apresentando para você a sétima edição do livro Profissionais do Ano e o prêmio Gente que Faz Sucesso. Tudo por iniciativa da Mondo Editora, sob a batuta da Daniele, que está aqui do meu lado, e do Nilson Rimoli. Mais uma vez, é uma grande alegria estar aqui presente num evento de vocês, um evento que tem todo esse brilhantismo, Dani, meus parabéns. Obrigada, Júlia. Obrigada. Nossa, também é um prazer ter você aqui com a gente de novo. Aliás, vocês colocam, na verdade, as referências dos profissionais de várias áreas no livro Profissionais do Ano, nessa homenagem, não é, Dani? Sim. Nós temos profissionais de todas as áreas, todos os segmentos, né, que entraram nessa sétima edição do livro do Profissionais do Ano. Foram, alguns foram também homenageados durante essa trajetória dos sete edições de 14 anos de Profissionais do Ano, né, então são, a gente agrega, né, sempre coisas, valores dentro de cada profissional e pra fazer essa homenagem, né. Com certeza. Como é que nasceu o Profissionais do Ano, Dani? Profissionais do Ano nasceu em 2000, que 2002 começou, pra 2004 lançar o primeiro livro, né, ter essa ideia de destaque de profissionais, de segmentos diferenciados, contando sua trajetória, com as fotos, né, então isso foi uma ideia diferente que Londrina não tinha na época, né. E a gente vai fazer uma exposição de fotos no Shopping Aurora, Profissionais do Ano, é uma homenagem a profissionais desde 2004 até 2016, esse que nós entregamos hoje, então serão 86, se não me engano, profissionais e fotos dentro da exposição, Então, esses vão ter a sua foto da edição da época do livro, então quem saiu em 2004, a foto 2004, quem saiu em 2006, a foto 2006, vai ter o ano de publicação, o nome do profissional e a frase que a gente sempre coloca em destaque do livro. É uma forma que o pessoal adorou, foi uma coisa muito rápida pra fechamento e tudo, e essa divulgação e essa lembrança desses sete anos de edição, 14 anos de Profissionais do Ano. Ao meu lado a escritora e colunista social Elisier Peixoto, pelo sétimo ano consecutivo, escrevendo o livro Profissionais do Ano, hoje Profissionais do Ano 2016, lançamento, a entrega, belíssimo livro, O que significa pra você escrever um pouquinho da história de pessoas que fazem o país, Elisier? Então, na realidade, desde 2004 que a gente tá junto, né, estamos juntos, eu e a editora Mundo, eu falo sempre o Nilson assim, que é muito gostoso porque já são tantos anos, e eu já conheço já, por conta do colunismo social, ter trabalhado muitos anos no jornal, eu já conhecia bastante gente, mas a cada vez, cada ano que eu trabalho no livro, eu conheço mais um pouco, e é uma geração nova também, né, Júlia? Porque tá vindo agora os filhos daqueles que já participaram dos livros em 2005, então eu acho super gratificante, né? Entre os grandes homenageados está a Ari Sudam. Ari, o que significa esse reconhecimento pra você? Olha, Júlia, eu falo sempre o seguinte, que a gente não, quando a gente trabalha, faz as coisas, procura fazer as coisas bem feitas, a gente não faz pra ser reconhecido, né? A gente faz porque faz parte do DNA da gente, né? Mas o reconhecimento é alguma coisa boa, assim, que traz, inclusive aumenta a responsabilidade da gente, que faz com que você seja mais correto, seja melhor ainda do que você já, pelo menos as pessoas reconhecem você, né? E, então eu acho que é muito bom, mesmo que a gente, o que eu falei, a gente não faz em troca de reconhecimento, de premiação, nada disso. Mas é muito bom, eu fico muito feliz, e estão num grupo muito bonito, um grupo bom, pessoas que merecem, né? Então, fazer parte desse grupo é muito bom. A Tosato Representações existe há 25 anos aqui em Londrina, e é claro, sempre sob a batuta da Tânia e do Marcos. E vocês hoje, profissionais do ano, sempre reconhecimento desse prêmio, o que significa esse momento, essa noite, pra vocês, Marcos? Olha, nós estamos muito felizes, né, Tânia? Porque é um prêmio, assim, de reconhecimento, um prêmio que dignifica a nossa relação com o mercado, o nosso trabalho reconhecido também, perante os clientes, perante a sociedade, então nós estamos muito felizes por isso. E pra você, Tânia? Realmente, eu me sinto muito feliz, eu e o Marcos trabalhamos todos esses anos juntos, e pra nós, assim, é muito importante esse reconhecimento, porque nós tentamos atender os nossos clientes da melhor maneira possível. O Júnior Silvestre, da JR Corretores, está muitíssimo bem representado pela Fernanda. Fernanda, uma noite de comemoração, hoje e sempre pra vocês, não é? Com certeza. Essa é uma noite muito especial para nós, gostaria de agradecer ao Nilson e à Dani, da Mondo Editora. Pra gente, está sendo um privilégio, estamos no mercado há mais ou menos uns três anos, e este evento já acontece há mais ou menos uns sete anos, e para nós é um privilégio. A Barreto Imóveis foi fundada há 24 anos. A história da Barreto Imóveis se mistura, se mescla à história da nossa cidade. E é por isso também que a Carolina e o Sérgio estão aqui nesta noite de homenagens. É, Sérgio, meus parabéns. É isso mesmo, é uma noite muito especial. Em primeiro lugar, agradecer a todo esse convite que a gente recebeu por ter participado dessa noite. A Barreto, ela tem 24 anos, é uma empresa do ramo imobiliário, ela está no mesmo local, é uma empresa que tem uma desvoltura, um segmento muito diferenciado, atende, assim, alguns tipos de clientes, que a gente até entende como clientes amigos, e acabam se tornando aquele zero de ligação, meio como se fosse uma família. Eu acho que esse é o maior segredo da Barreto Imóveis. Ela sempre desenvolveu um trabalho voltado para agradar como se fosse uma verdadeira família. E eu acho que essa noite é isso, é o comprometimento de você continuar atuando nesse segmento de uma forma muito bacana, intensa. E a Carol é a minha irmã. A Carol está junto comigo há um bom tempo. Faz, envolve esse trabalho de uma forma esplêndida. É uma pessoa que tem um brilho, uma situação que transporta para dentro da Barreto, muito legal. Então eu volto a frisar, a Barreto, ela tem o seu segmento imobiliário, é uma empresa comercial, mas a sua grande satisfação mesmo é desenvolver um trabalho voltado ao ambiente familiar. Esse é o nosso projeto. Depois de todos, de todos esses predicados, esses elogios para a Carol, o coração da Carol se enche de gratidão também, é isso? Eu sou grata mesmo ao meu irmão, porque foi ele que me colocou no caminho. E hoje eu desenvolvo um trabalho inspirado nele. Então eu fico muito feliz e essa minha gratidão é eterna para ele, que eu estou nesse ramo devido a ele. Muito obrigada, te amo. Obrigada, obrigada. A Policlínica recebe o prêmio pela sétima vez consecutiva, ou seja, desde que o prêmio teve início. Meus parabéns, Juliana. Obrigada, Júlia. É um prazer participar dessa noite. A gente espera, na verdade, todo ano para vir nesse dia tão lindo, feito com tanto carinho, com profissionais que se dedicam mesmo. Na verdade, a gente fica muito feliz de estar aqui participando todo ano. E a Policlínica, me fala um pouquinho dessa história. A Policlínica começou há oito anos, né? Então começou com a fonoaudiologia e a psicopedagogia. Então a gente atende algumas escolas da cidade e aí a Policlínica cresceu e agora a gente também atende em Sertanópolis. Então tem o pessoal de Bela Vista, o pessoal ali da região que também vai para Sertanópolis. E aí a gente tem alguns amigos, neurologistas, pediatras, que encaminham os pacientes para a gente. E aí a gente está caminhando. O Alan e o Fábio, dois profissionais da área de osteopatia, também homenageados nesta noite. Aliás, uma noite que fica marcada para sempre na história e na memória de vocês, não é, Alan? Sim, com certeza. Para a gente é muito importante o reconhecimento de um trabalho. Há alguns anos eu tenho tido a oportunidade de participar desse evento e cada dia está melhor, com mais profissionais. E é o reconhecimento desse trabalho ao longo dos anos. Hoje o coração se enche de agradecimentos, Fábio. Exatamente. Eu que cheguei aqui na cidade de Londrina aproximadamente seis anos e depois de seis anos ter um reconhecimento de vários profissionais, né? Das pessoas que votaram, é muito gratificante. Ao meu lado, o doutor Omar Badawi, da Badawi Advogados. Hoje um grande significado, ou seja, mais uma vez recebendo essa premiação, sendo homenageado. Qual é o significado de tudo isso, dessa noite, para a história da Badawi Advogados, doutor? O significado é extremamente importante, porque esta promoção, este evento promovido pela Mundo, que já é um marco na história da cidade, na valorização dos profissionais da cidade, agrega para a nossa banca de advogados, minha, da minha filha Letícia, do meu filho Renan, agrega para nós um reconhecimento que chega a nos emocionar até, né? Por tantos anos de trabalho feito nessa cidade. O meu escritório surgiu, primeiramente em Cornélio Procópio, no ano de 1967, e está fazendo exatamente, neste ano, 50 anos. Bodas de ouro. Bodas de ouro do escritório. Então, é um momento bastante oportuno, né? De ver que estamos sendo homenageados pela Elisê, vamos dizer. A Elisê e o trabalho dela e a Mundo estão prestando uma grande homenagem para nós, que nós recebemos com todo carinho, né? Ao mesmo tempo em que a cumprimentamos fortemente, expressivamente, por todo o trabalho que ela faz aqui em Londrina há muitos anos. E também merece todo o reconhecimento. Gente, moda tem nome e sobrenome Renata e Fernanda Nabã. É o nome da Alta Costura. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, nessa homenagem, uma homenagem justíssima à Renata e Fernanda Nabã. Parabéns mais uma vez. Nós que agradecemos. É uma honra estar aqui sempre presente. A gente está muito feliz. Aliás, eu tenho encontrado a Dani em vários eventos. E eu sempre a elogio. Eu sempre falo, Dani, você está linda. Seu look é maravilhoso. E hoje ela me contou esse segredinho. Que o look vem de você. Nós ficamos muito felizes com o carinho que nós recebemos. A gente tenta estar proporcionando sempre novidades para todos os estilos e gostos das mulheres londrinenses. O que significa essa homenagem para o portfólio de vocês, para o portfólio da empresa? Ai, muito. Agrega bastante o reconhecimento do público. Nossa, é o que nos deixa mais felizes, né? E ela é uma das profissionais homenageadas. Profissional do ano, Flávia Pagano, nutricionista. Uma alegria estar aqui com você. Olha, Julio, para mim é uma honra fazer parte desse evento, ter sido convidada. E para mim é uma satisfação muito grande estar partilhando isso com vocês aqui hoje. Flávia, cada vez mais as pessoas estão procurando por um profissional, por um nutricionista. E esse índice tende a aumentar cada vez mais. Isso mesmo, Julio. Cada vez mais está sendo muito procurado, né? Um profissional está sendo bem respeitado. e eu estou completando esse ano 10 anos de formada que eu tenho consultório. E para mim isso é uma honra muito grande, né? Ter o trabalho reconhecido.